Fala povo aleatório, beleza? Tamo junto! De volta pra reagir As melhores cenas de Jojo Toddynho Na Fazenda O meu segundo canal É um canal pra rir Eu fiz teatro há muitos anos atrás Então vou estar atuando aqui nesse canal E fazendo muitas coisas Pra nossa saúde mental Pra que a gente possa rir, pra que a gente possa esparecer um pouco a mente Nesse período tão difícil Então vamos lá, sem mais Reação nível 2 da Jojo Toddynho Se você não assistiu Meu canal é Rafael Basílio Aleatório Porque nós somos muito aleatórios E eu estive fazendo um vídeo sobre Reagindo a Jojo Toddynho Um, aos melhores momentos, mais engraçado Meu cabelo, ô, para meu cabelo Tá lá no primeiro E esse vai ser o segundo vídeo Reagindo às loucuras e doideiras Da Jojo Toddynho Vamos pro vídeo Ela é muito aleatória Ela é muito aleatória Eles estão no meio Não lembro se nesse dia que foi uma prova Não lembro o que foi Só sei que ela tá ali no meio do jogo Que o programa criou pra eles interagirem Oh, meu, meu, meu Será que não tem um jogalhão pra gente jogar? Mas Jojo vocês já estão jogando, hein? Não, sei lá, jogar o Muna aqui Ninguém tem de nada, cara Essa Jojo é a rainha da aleatoriedade Deixa aqui nos comentários Se você concorda que é ela Se é outra, se é Raíssa Deixa aqui, deixa aqui a sua opinião JP, tá muito lerdo Demora Eu não tenho prazer Cara, essa foi muito boa JP, tá muito lerdo O cara tá ajudando ela A fazer o negócio na cozinha E ela fala pro cara Que o cara tá lerdo Não é possível Se você conhece alguém que é assim Deixa aqui nos comentários Tu vai ajudar a pessoa E a pessoa ainda te dá-lhe uma patada Meu irmão, tá muito devagar Se for pra fazer isso É melhor não fazer Jojo é a rainha da aleatoriedade A Jojo dormindo E é como se ela tivesse sonho com o Lion 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 Eu vou gravar um vídeo Reagindo a Jojo Todinho Tomando uma surra do Lion Porque é o Jojo Todinho Mandando papo reto pro Lion Que é muito engraçado Nessa Jojo Todinho Vamos a 2 minutos e 35 Eita Que muitas vezes não tem Rede social é isso daí É uma grande ilusão Entendeu? Eu acordo com a cara Sua bom dia Gente, é assim que você acorda Não é? Esse é da ex-mulher de gó Só na novela que você acorda maquiada A gente acorda assim, ó Essa cara aqui é que a gente acorda Jojo Tadinho Representou aí Jojo Tadinho Não, ela te representou agora Na novela tu não vê ninguém escovando o dente Na novela tu não vê ninguém escovando o dente 2 minutos e 53 Na novela você não vê ninguém escovando o dente Mas tem um monte de... Deixa eu falar Deixa eu falar É melhor falar só da novela, né? Isso é o que? Só que você vai ver Esse aqui foi engraçado 4 minutos e 2 Traz o alimento aqui Entra aqui na casa Entra aqui na fazenda Traz um pouco de alimento Ah, Jojo Tadinho se inspirou na canção Entra na minha casa e traz um alimento Sensacional 4 minutos e 2 Oh meu Deus Cantarabacébia Cantarabacébia Ô produção Tem isso aí no dicionário? Tem não, né? Ok, vamos continuar Quatro minutos e 15 Começa a dramatização de Jojo Tadinho Miau, eu tô com fome Miau Eu quero comida aqui pra tudo sal Bota aí, bota aí Editor muito Aí ela Essa mulher Claro que ela é musicista Mas ela tinha que se aventurar também Na arte Na arte da dramaturgia Porque ela tem um cunho artístico Sensacional na interpretação Olha isso, olha isso Quatro minutos e 16 Gente, sensacional Sensacional Ai, Jojo Tadinho chorando Emissoras Contratem essa mulher Pelo amor dos aleatórios Que nós temos nesse canal Essa mulher Ela é muito mais do que uma cantora Bota ela cantando aqui Só um pedacinho Ela é muito mais do que uma dançarina Bota aí, editora dançando Ela também é... Nada Só isso mesmo Nós ficamos por aqui Essa mulher, ela é incrível Nós vamos estar gravando outros vídeos Reagindo a Jojo Tadinho na Fazenda E muitos outros Se inscreve no canal Aperta Aperta o sininho Não dói É só Clica 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 Não dói Clica no sininho Pra você receber todos os vídeos Pra você receber as notificações E compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Com teu amigo Pra tua amiga Se você lembrou de alguém Nesse vídeo Que fez o que ela fez Envia pra ele falar Que você E tamo junto Aguarde Os próximos vídeos E aí Um grande beijo Tamo junto Malou